As pessoas começaram a acreditar em um projeto viável para a Fogados da Engazeira. Então, a partir do grande debate, deu uma alavancada, deu uma centralizada para a candidatura. Então, muitas pessoas têm nos procurado em reuniões para colocarem, aliás, para pedir os nossos materiais e para declararem apoio. Então, o número de indecisos, na maioria das duas pesquisas que teve, foram grandes. Então, sem dúvida, depois do debate, a gente vai aparecer com alguma vantagem e provavelmente a gente espera que boa parte, pelo menos desses indecisos, optem por a gente. Porque nós vamos fazer valer a pena cada voto. Tem gente que diz que, falando no debate, tem gente que diz o seguinte. Não, já saiu bem por dois motivos. Primeiro, porque era o único que batia nos dois e não apanhava nenhum. Porque ele corria numa faixa mais isolada de questionamento dos dois projetos. Então, questionava, projeto de patriota, questionava o projeto de Giza. Ouviu muito a gente comentando a história do casal que ele fez referência. Mas é que ele está com um casal que separou, essa fala dele teve muita repercussão. Mas, assim, coloca que ele só conseguiu essa vantagem, essa condição de se sair bem no debate, porque tinha essa tranquilidade de bater nos dois e não ser questionado por nenhum. Que talvez não tivesse, talvez não terá a mesma vantagem já no segundo debate, com os outros dois candidatos, digamos, mais preparados para a linha de condição que ele irá adotar. Você concorda com isso ou não? E por quê? Não, porque quando o Jair começou um debate, ele começou apontando as propostas. Então, a polarização existe, tem essa questão de um ficar criticando o outro. Jair, está certo, ele não teve um mandato, ele não teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho como um gestor público. Porém, Jair foi conselhante tutelar, exerce algumas funções pela igreja, certo? Então, algumas pessoas conhecem esse Jair. Então, poderiam questionar. E não conseguiram questionar, porque Jair é uma pessoa íntegra. Claro, como todo cidadão tem seus defeitos e suas qualidades, porém, os defeitos que ele tem não foram suficientes para prejudicá-lo. Jair, ele questionou, não foi que ele bateu nos candidatos, nos outros candidatos, mas sim, ele questionou a vida política deles, que há 24 anos estão no poder e não conseguiram tirar do papel as suas propostas e colocarem em prática, certo? Se vocês pegarem as nossas propostas, podem perceber que são coisas viáveis e que a gente vai fazer de tudo para seguir a risca, cada uma priorizando e ouvindo as pessoas, que é o mais importante. As pessoas, a maioria dos gestores, quando chegam no poder, esquecem da população, esquecem de ouvir a população, de ouvir suas carências, suas prioridades e fazem com que o governo se centralize apenas em determinado lugar e muitas vezes favorece um ou outro.